Naquele momento ali das tuas últimas lutas, assim, que é uma... Que você tem uma... Primeiro é o seguinte, surpreendente pra cara, aquela tua luta com o Cromier. Eu lembro, a gente tava gravando aqui em Los Angeles, e eu tava conversando, e aí, cara, não sei se eu luto, eu não sei, eu tenho ainda coisas pra fazer. Nem existia papo de Cromier. Tipo, dez dias depois, eu tava, cara, uma semana, não, eu preciso voltar a treinar, eu não tava nem puxando. Eu ia na academia do hotel e ele não ia, Virgínio. Dez dias depois, o cara tava disputando o cinturão, uma puta cara de pau, eu fiquei dividido, porque eu falei, cara, ele não tá treinando. Mas do outro lado, pensando assim, porra, que pica, o cara foi mesmo? Que caralho, é muita moral ir pra lá. Cara, assim, eu... Essa pra aceitar foi difícil, porque sobrou no teu colo essa, né, não foi? Não, não foi, foi assim, cara. Não era que ele ia lutar com alguém e cair, eu não lembro. Ele ia lutar com o John Jones. Isso. E aí o John Jones acabou caindo no colo. Caiu, exato. Mas eu tava vindo da operação, eu tive a operação que eu tirei a vesícula, aí fiquei sem treinar no Brasil, que eu ia lutar em Curitiba, que ia ter um evento em Curitiba, aí eu tive o problema na vesícula, cancelaram a luta. Aí passou, fiquei um mês lá, tratando e tal, e voltei pra Los Angeles. Aí fiquei lá em Los Angeles. Pra gente gravar o negócio, sim. Ficou lá gravando, aí... Pra Netflix. Tô um dia lá, em casa, aí... Não, fui pra academia, fui na minha academia, fechar a academia. Tô na academia aí, ligo a TV, John Jones, Kynodop... Aí eu liguei pro John Jones. Falei, ô meu. Ô meu. E aí, cara? Fala, Bruno. E aí, cara? Tu saiu da luta mesmo? Dele, mal, mal. Porra. Daí eu falei, posso pegar a luta? Dele, hã? Daí, posso ou não? Dele, porra. Claro. Beleza, aí liguei pro Ed. Falei, ó, avisa o careca que eu luto com o gordinho. Pá. E desliguei o telefone. Beleza. Daí, daqui a pouco, o Ed me liga de novo. Pô, cara, tu tem certeza, cara? Tu vai fazer isso mesmo, cara? Ou você tá brincando, cara? É. Não, não, eu tô brincando não, cara. Eu luto com o gordinho, cara. Pode botar três rounds com o gordinho aí, que eu luto três rounds com o gordinho. Não, cara, mas é sério isso, cara? Eu posso falar pro Dana, cara? Não, cara, pode falar. Aí, beleza. Desligou o telefone de novo. Aí, ele me ligou. O Dana falou que só se você lutar cinco rounds. Eu falei, ó, então fala pra ele achar outro. Pá. Aí, daqui a pouco, ele me liga de novo. Não, não, o Dana aceitou. Eu falei, tá bom, beleza. Cheguei o telefone, peguei nas coisas. Cinco rounds naquela hora não dá. Pô, não tinha como. Pô, não tinha como. Até teria como, mas, pô, por que que eu vou falando? Não tenho nada... É. Né? Aí, beleza. Cheguei em casa e falei, ó, galera, beleza? Acho que eu vou lutar sábado. E aí, todo mundo... Vai lutar sábado? Aonde? Fala... No UFC? Sábado de que mês? Que ano? Sábado agora? Isso era na quinta. Ah. Dei. Ah, para. Não é. Vou lutar. Não, quinta não. Isso era na sexta. Não, vou lutar sábado. Como assim? Um dia depois? Não, isso foi na... Isso foi na... Foi na quinta... Foi na quinta-feira. Uma semana antes. Uma semana antes. Na quinta-feira. E a luta foi no sábado. Eu falei, eu vou lutar. Aí, todo mundo... Hã? Como assim? Não, tô indo. Pra Vegas amanhã. Hã? Não, tô indo. Hã? Aí, peguei os moleques. Botei os moleques no meu carro. Aí, falei, ó. Vamos passar na academia que eu vou pegar meu produtor de boca. Peguei o carro. O cara parecia que eu tava indo treinar. Peguei o produtor de boca. O cara foi de botão, cinturão. Peguei o produtor de boca. Como se estivesse indo dar uma cagada. E fui, cara. E fui pra Vegas, irmão. Fui pra Vegas e saí no soco gordinho. Que legal. Foi isso, cara. E aí, assim... Tipo, todo mundo me perguntando por quê. Aí, eu liguei pros meus treinadores. Ó, pega o avião. Pode ir que, pô, foi acionado o comando aí, mano. Pode vir, pode vir. Aí, foi todo mundo... Encontrei todo mundo em Vegas. Aí, porra. E aí, vão perder o peso. Aí, eu falei, não. Não tem pra perder peso. Não tem nada pra perder. Não, né? Aí, dei um treininho. Você tava com quanto? Eu tava com noventa... Oitenta e nove. Noventa quilos. Ah, ok. Noventa quilos. Aí, fui, cara. Aí, né? Os caras... Mas, por que você vai fazer isso? Eu falei, não, cara. Só pra ver se eu ainda tô com aquela vontade aqui dentro de mim. Sabe aquela parada? E, pô, cara. Mas, o cara não vai pesar noventa e quatro quilos. O cara vai pesar cem. Aham. Não vai adiantar nada. Ele vai pesar cem, mas ele tem dois braços. Eu também... Só não posso deixar pegar um pombo, né? Se pegar um bombo, eu vou cair duro. E não pegou. E vambora. E daí, pau no gato, né, cara? E daí, me derrubou. Pô, parecia... No outro dia, parecia que eu tinha caído de moto. Que eu fiquei com as costas todas no vivo, assim, cara. De tanto que o cara me pressionou no chão, né? É... Pesado, né? Pesado, né? Pesado. Meu irmão, parecia que eu tava com duzentos quilos em cima de mim, cara. As costas ficou todas detonadas. Aham. Fiquei mal. Ficou com as costas todas detonadas. Mas aquela luta te... Porra, foi uma moral ali. Cara, eu acho que foi melhor do que se eu tivesse vencido, sabia, cara? Você acha que foi aquela coisa meio rock? Foi, é. Que Deus saiu por cima. Cara, porra. Meu irmão, como que você... Aham. Trenou pra lutar com o campeão e você no nocautei esse cara? Isso, isso, isso. Como assim, cara? Como que você no nocauteou esse negão aí, velho? E no nocauteou, né, cara? E assim, tipo... Mas ele falou... Eu vi entrevista dele falando, cara... É. Ele não ia vacilar pro Anderson Silva, não. Eu tô ali com respeito. E faltou um pouquinho, cara. Faltou um pouquinho que eu... E quando ele tava em cima de mim, eu tava sentindo a respiração dele. Eu falei, pô, a hora que ele levantar, eu preciso de uma só. E aí, eu até acertei o chute que ele sentiu, mas aí já tava no finalzinho já. E não deu mais pra continuar. Ele já me simbolou de novo. Quem diria que ia faltar mais dois rounds pra você nocautear ele? E quem não quis esses dois rounds foi você mesmo. Fui eu, fui eu, é. Não, mas, cara, foi legal pela... Pela adrenalina. E assim, foi legal também uma parada que eu botei meus filhos no carro e falei, ó... Vocês vão ter a maior lição da vida de vocês. E os dois... Vem louco. Ele tá pirando, ele tá viajando. Falei, ó... Vocês vão ter a maior lição da vida de vocês. Ninguém vai dar a mínima... Pera aí. Pra eles. Como assim? Como é? Isso é o Anderson Silva. Falei, ó... Escuta o que eu tô falando. Ninguém vai dar a mínima. Nós vamos lá. Vamos lutar. Vai acabar a luta. Nós vamos entrar no carro no outro dia e vamos voltar embora. Ou você faz isso porque você ama, ou você não faz. Não faça pra ser famoso. Que vocês vão se arrepender. Foi o que aconteceu, irmão. Acabou a luta. Nem muito obrigado. Tá tudo certo. Entrei no carro no outro dia e voltei embora. Foi isso. Aí os moleques no carro, pô, rapaz, bem o que você falou, né? Falei, é isso. Vem vindo à minha realidade. É isso aqui. Essa parada é isso aqui. Se você gosta mesmo, é isso aqui. É você e você. E você vai estar sempre sozinho. Vai ter um monte de amigo, vai ter um monte de gente, mas é você sozinho. Você vai chorar sozinho. Na hora que for pra festejar, vão festejar com você, mas na hora do perrengue mesmo, você vai estar sozinho. Então é isso. E aí os moleques, pô, os moleques, pô, rapaz, bem o que você falou, né? Falei, é isso aí. Que do caralho. Essa aí foi foda. Cara, é assim, você tem que gostar muito, cara. É, não é. Porque o que eu vejo muito na rapaziada de hoje em dia, eles querem a fama. Mas tem muitos que não querem o perrengue, não querem, né? Passam pelo perrengue aí, mas esquece rápido de onde ele saiu e pra onde ele tá. E aí acaba que não consegue se manter lá em cima, entendeu? Porque é muito louco, Rafa. Você treina muito, aí você tem a oportunidade de chegar lá, aí você chega, você acha que você tá preparado. Mas você não tá. Porque o que tem por trás é maior que você. É coisa que você não consegue lutar contra. Você tem que ser muito foda pra lutar contra, senão você não consegue. E aí, cara, você vai ter os problemas, né, cara? Que vai ter coisa que o nego vai fazer pra te sacanear e se não tem como você controlar. Porque o que você só controla é lá dentro. Mas você foi muito sacaneado? Muito, muito. Com o quê? Grana? Com grana não, né, cara? Com grana também. Teve uma fase que eu fui sacaneado com grana, né, no passado, na equipe antiga. No UFC, não. Mas fui sacaneado de outras formas, entendeu? Que não tem jeito, tem coisa que você não consegue controlar. Você controla o que você faz, que é o meu trabalho, que é entrar lá e lutar. Isso aí eu consigo controlar. Mas fora, não.